Não sei fazer essa questão. Mentira! Te digo a verdade. Olha que fácil. Primeiro você fatora o 8. 8 por 2 dá 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. Eu venho aqui e substituo. Fica 2 elevado a 3. Porém, substituindo, você coloca o parêntese e eleva a 2 terços. Como eu tenho parênteses, eu multiplico os expoentes. 3 vezes 2 terços. Curiou? Posso simplificar esse 3 com 3? Pode, ficando só o 2. E 2 ao quadrado, LREB 4. Você vai fazer o Enem, mora no Rio de Janeiro. Vai agora no link na bio e vem para o spoiler Enem. Espero lá.